Fala galera, beleza? O pessoal que nos acompanha já sabe que a gente tem uma integrante nova na família Olha lá ela ali, aqui ó É a canjiquinha Ela tá ali ó, de boa E aí, ontem quando ela chegou ela subiu lá em cima E aí falaram, Gui, ela precisa de um puleiro porque galinha, como ela tem medo de predador ela fica no alto quando vai dormir Então precisa de um puleiro Precisa de um puleiro O que a gente resolveu fazer, o velho da lancha? Puleiro Aqui ó Puleiro Fomos lá na usina Perto da usina, que não é da usina É num bambuzal que tem na rodovia Fica perto da usina A seis quilômetros daqui E pegamos umas pedaceiras de bambu Então o puleiro da canjiquinha ela vai ser feita de bambu Agora, se vai ficar bom, eu já não sei Será que vai ficar bom? Vai ficar bom, pai? Vai ficar bom? Eu sei que sim, eu nunca fiz puleiro Então galera, o que que acontece? Eu queria tentar fazer alguma coisa aqui nesse muro aqui ó, por conta da grama e tal Mas aí, se eu colocar o puleiro ali aí eu vou ter que fazer uma cobertura pra ela E aí o negócio já começa a ficar mais difícil, né? Porque o pensador de tudo é aquele cara lá Ele é o cara que pensa em tudo E eu sou o cara mais braçal, né pai? Hã? Eu sou o cara mais braçal, né? Com certeza Então ele vem aqui, ele dá ideia Eu corro atrás E ele pega e faz Então Eu vou colocar aqui de baixo Aproveitar que já tem esse coberto A gente vai fazer alguma coisa aqui nessa parede aqui E colocar o puleiro aqui de baixo Eu vi na internet Esse puleiro você viu na internet? Eu vi na internet Ah! Então não saiu daqui Não, não Saiu da internet Aí você coloca o puleiro inclinado Ela vai pulando degrauzinho em degrauzinho Vamos ver se vai funcionar, né? Entendi Entendeu? Mas vai ter uma basezinha? Não, é só isso mesmo Não, porque ela já é própria A puleirinha já é assim já Entendi Não sei de base Mas se quiser fazer uma base A gente faz uma base Mas será que ela fica? Tem que ver, né? Porque galinha ela gosta de ficar Entendeu? Quietinha na dela Como ela fica? Como? Isso é um galo É um galo Eu imitei errado Então é isso aí, galera Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês Como é que vai ficar o puleiro da canjiquinha Gente Ó Ela é de boa Tá dentro do carro Olha lá, ela ali Aqui E como eu falei hoje cedo Eu cresci Quando Sete Seis Seis Sete anos Oito anos Eu cresci dentro de sítio, né? Meu avô Meu finado avô Ele tinha sítio Levava a gente Desde criança Então Sempre tive essa ligação Com os bichinhos E isso é uma coisa que eu amo Eu gosto muito Infelizmente Por conta de espaço Não tem como a gente ter mais Mas Se Deus quiser Um dia Deus há de preparar Um pedacinho de terra Pra Pra gente aqui Um pedacinho Bem pequenininho Pra mim poder criar Galinha Criar porco Criar Criar tudo isso aí Então O que dá pra mim ir pegando Eu vou Eu vou pegando A savaninha lá A savaninha lá Olha lá Os passarinhos aqui Sempre gostei Quando eu era menor tinha cavalo Aí ó Os passarinhos aqui E agora A nova integrante E a nossa Canjiquinha Olha lá E Também tem um Um negócio Oi? Vai ter arroz doce também Arroz doce? É E assim Também Pensei nisso Porque quando a gente Mudou pra cá Como tem Essa grama aqui Tinha muitos bichinhos aqui Que É Escorpião E tudo mais Que eu tenho medo Então O pessoal falou Ai passa isso Passa aquilo Falei Cara Eu vou catar um bichinho Que eu gosto É Que não dá trabalho nenhum Que você coloca a comidinha ali Olha lá Fica quietinho E vai acabar com tudo Esses negócios da grama A galinha Aí ó Olha lá Entendeu? Então É isso Vamos ver como é que vai ficar O puleiro Mais tarde a gente volta E eu mostro tudo pra vocês Beijo Até já Tchau